Dormir nas nuvens, ó, pra você dormir assim precisa de um certificado assim, que nem você tá vendo, certificado de qualidade pra espuma. E na Ortobom a gente tem isso, né Wagner? Com certeza, na Ortobom você encontra esse tipo de selo em todos os colchões. E encontra mais que isso, encontra colchões pra todos os biotipos. Na verdade, eles tem know-how, né gente? É uma rede enorme, uma rede com mais de 600 lojas espalhadas pelo Brasil. São quantas fábricas, Wagner? Nós estamos com mais ou menos 12 fábricas e 12 a mais. Que loucura, gente! E o freste é gratuito num raio de 200 quilômetros, até porque tem sempre uma loja pertinho de você, tá? Só pra você ter uma ideia de preço, todos os preços valem pra todas as lojas, é preço único. Esse daí que é um Pró Saúde Densidade 33, um colchão de espuma, com um certificado de qualidade de pró espuma, anti-alérgico, anti-mofo, 5 anos de garantia, pra pessoas de até quantos quilos? Esse colchão tem aí pra pessoas de biotipo até 100 quilos. O de solteiro custa quanto? Nós vamos fazer no preço de avista, 210 reais. Ou? Ou 6 parcelas de 40 reais. E o de casal? De casal, 315 reais, ou 6 parcelas de 60 reais. Deixa eu ver se ele é gostoso mesmo. É barato demais. Oi, é bom, hein? Firme. Experimenta. Agora não sai mais daqui. Tem que sair. Vamos mostrando o restinho, gente. Tem bastante coisa legal pra você dormir bem. Então, vem de segunda a segunda, eles estão esperando. São várias lojas, com certeza tem no shopping pertinho da sua casa. Por exemplo, tem no ABC, no Amália Franco, Eldorado, Interlagos, Shopping Jardim Sul, Miramar em Santos, Patigenópolis, SP Market. Tem a loja bonita da Vila Unida e do Ibirapuera, recém-inaugurada, que eu tô gravando pra você. E Serra do Chapim, 1326, no Tatuapé. Telefone 5096-3898. Vem teu oi, torta bom. Vem.